E em primeiro lugar, Jefferson Suárez, a cada gente, com essa área de prevenção. E em primeiro lugar, Jefferson Suárez, a cada gente, com essa área de prevenção. E em primeiro lugar, Jefferson Suárez, a cada gente, com essa área de prevenção. E em primeiro lugar, Jefferson Suárez, a cada gente, com essa área de prevenção. E em primeiro lugar, Jefferson Suárez, a cada gente, com exclusividade e transmissão ao vivo, o X-Combat. Mais informações no site da Governação Brasileira de Lutas Profissionais, que é o patrimonial.com.br. E em primeiro lugar, o campeonato de jiu-jitsu profissional, nos dias 18 e 20 de outubro, no ginásio Palombo Saga 7, não perca. E em primeiro lugar, Jefferson Suárez, a cada gente, com essa área de prevenção. E em primeiro lugar, Jefferson Suárez, a cada gente, com essa área de prevenção. E atenção, chamada para a prevenção, categoria, Máster masculino roxa, absoluto e free. Em segundo lugar, Samuel da Vigo de Melo da Norteal. E em primeiro lugar, Jefferson Soares da Carvalho de Antigo. Em segundo lugar, a premiação, categoria, Máster masculino roxa, absoluto e free. Em segundo lugar, Samuel da Vigo de Melo da Norteal União. E em primeiro lugar, Jefferson Soares da Carvalho de Antigo. Com a bênção, a aula de prevenção. São Paulo de Antigo. São Paulo de Antigo. Jefferson Soares da Carvalho. Ela é um ingresso, confusa, eereal que seja ampliou. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL